O Bispo Quando a vi Ela trazia Vejo um filho ao coração Tocou um grito de alegria Um cravo de São João Passou por mim a peçada Na primeira vez que a vi Achei a bolsa engraçada E nunca mais a esqueci Era bonita O seu vestido de chique Tinha uma graça esquisita Tinha um ar bem puguês O meu olhar Coitou nela com um beijo E fiquei com desejo E a encontrar Fez-me o destino à vontade Novamente a encontrei Mas para dizer a verdade Que diferente Que diferente que eu acho em mim Elegante do trajado De luxo De ostentação Eu moro aqui de amor E a encontrar Que o caráfone de São João Vinha elegante Vestido extravagante E tinha um ar petulante Que cheirava a predição Que o caráfone de São João Naquele orquídeo Foi tomada Sua vida esquisou Porque perdeu o fome No cravo de São João Que o caráfone de São João Do cravo de São João